E aí pessoal da Solocera, tudo bem com vocês? Tite na área dessa vez pra estar falando sobre uma dica básica, mas que eu acho muito legal, que eu vi hoje do The Woodland Fellowship, que seria a irmandade da terra da madeira, uma coisa assim, tradução, tradução, é meio tosco traduzir isso, mas The Woodland Fellowship, hoje tá difícil. Esse vídeo é o primeiro vídeo sobre solo desse canal, um canal pequeno gringo, e descobri hoje por recomendações, nos meus recomendados tem várias coisas sobre RPG, às vezes aparece uma coisa nova sobre solo, então eu fui dar uma conferida no conteúdo desse vídeo, e ele faz uma divisão muito bacana sobre como jogar solo, ele começa dizendo sim, dá pra jogar solo, Então é um vídeo bem inicial mesmo, né, pro canal dele e pro público que ele possui, mas achei interessante que ele, quando ele vai falando do que precisa pra se jogar solo, uma das coisas que ele comenta seria o preparo, né? Então, um pouco na contramão do que eu falo aqui e de que outros produtores de conteúdo de solo falam, que a gente normalmente comenta de que não há uma grande necessidade de você fazer, preparo, preparar coisas pra jogar, no geral, a gente incentiva bastante a pessoa a sentar e ir jogando e ir resolvendo as coisas ali com os oráculos e com a própria criatividade, intuição e tudo mais. E nesse vídeo, claro, a gente sempre fala que dá pra preparar, que é legal preparar, a gente não exclui essa possibilidade, mas acho que é uma tendência, pelo menos aqui a gente falar do improviso e de sentar e jogar, né? Mas esse cara aí, o Woody, né, ele comenta, fala sobre preparo, então ele faz uma lista bem legal, não vou gastar o vídeo do cara aqui, né, mas até vou deixar linkado, então vão lá e vejam na fonte ele falando muito melhor do que eu sobre esse assunto. Mas ele fala sobre você deixar coisas preparadas, então ele fala assim, ah, quando você for jogar, pensa num mapa, então deixa um mapa, talvez, deixa umas partes em branco, mas coloque uma base, coloca alguns pontos de referência. Aí ele diz assim, coloca algumas facções nesse lugar, como facções? Seriam núcleos de poder, seriam dois países rivais, três países rivais, se é uma cidade, três grupos, né, políticos opostos, três grupos de exércitos, três grupos, né, três universidades, duas universidades rivais, duas correntes de pensamento, dois bairros, então, núcleos de poder, facções. Um grande problema, ele diz, prepare um grande problema que existe nessa localidade, nesse mundo, nesse país ou nessa cidade, né, Prepare alguns NPCs, pode ser alguns do passado do teu personagem, alguns do presente do teu personagem, alguns relacionado ao que ele faz, né, isso é bem interessante. Então, ele vai colocando isso pra você ir preenchendo esse mundo. Qual a vantagem de fazer isso? É, já adianto, é muito vantajoso, né, eu já citei a vantagem de se preparar numa partida de RPG solo. Por quê? Porque existem alguns oráculos, alguns geradores que dizem o seguinte, você rola os dados e dá evento. Aí tu vai lá no evento, por exemplo, Iron Sworn, no Mythic tem, no Moony tem, tá, então você rola lá evento. Aí tu, pá, que evento? Aí rola na tabela de evento, alguém do seu passado ressurge. Aí você, mas eu acabei de criar o personagem e eu não pensei nada sobre o passado dele. Aí, 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 quem é? E às vezes você trava. Eu travo quando acontece isso, eu tipo, cara, é o pai, a mãe dele, um irmão, um rival, eu não sei. Aí você trava e tem que pensar numa nova rolagem. E às vezes nisso você acaba entrando num círculo vicioso de rolagens, né, que sempre que aparece algo assim você tem que fazer duas, três, quatro, cinco, seis rolagens pra chegar numa informação que poderia ser básica do teu personagem. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, ainda acontece, às vezes ainda não me atino. Se você tem uma lista de dois personagens do passado, né, do seu próprio personagem, dois personagens que ele se relaciona bem no presente, um rival que ele tem, né, alguém que ele não gosta, e aparece alguém do seu passado retorna, bom, é alguém do meu passado, então, é um desses dois personagens. Tu já sabe, escolhe o mais óbvio ou rola, pronto, já tá resolvido, né. Alguém aparece para lhe prejudicar. Aí, cara, pode ser meu rival, pode ser meu oponente, pode ser meu inimigo, pronto, tá resolvido, né. Ah, alguém te trai. Bom, se alguém me traiu, quer dizer que eu não esperava que essa pessoa traísse, né, é uma traição. Então, é um dos meus amigos recentes, mas o que ele queria comigo? Então, pode ver, né, ah, um novo perigo surge, daí vamos dizer que as facções estavam, estavam com calmaria nesse momento da tua história, você definiu isso, mas, tipo, ah, um novo perigo surge. Cara, as facções rivais estão começando a lutar e recrutar pessoas, então, putz, o novo perigo é uma guerra iminente. Então, pode ver que se você deixa, isso tudo eu pensei agora, então, se você faz uma listinha com essas coisas, não precisa ser, tipo, fazer um TCC, né, fazer um romance, escrevendo todo esse background. Mas se você faz uma listinha, tipo, pessoas do passado, irmão e mestre, aí você bota, ah, o mestre é recluso no lugar, o irmão foi viajar o mundo, pronto, né, já ajuda. Se quiser botar traços de personalidade, ajuda também para as pessoas do presente. Ah, o cara é um aventureiro, então ele tem mais outros dois amigos aventureiros, um foi contratado e virou amigo dele, e o outro é um amigo de infância, né, que os dois cresceram juntos e foram fazendo as coisas juntos e ficaram juntos e estão juntos, né. Rival, o rival é um cara que se prejudicou muito numa aventura que ele fez, né, ele teve que descobrir um podre do cara e o cara marcou o meu personagem, né, ele é, tipo, um líder de uma cidade e ele não gostou de ter sido revelado exposto, ele perdeu muita fama, perdeu, né, muita glória, então agora ele quer caçar o meu... Caçar não, mas sempre que ele puder prejudicar o meu personagem, ele vai prejudicar ele. Pronto. Ah, e as facções que existem é o meu reino, que é um reino militarista, mas não gosto de usar tanto isso, e um reino oposto, que ele é muito militarista e usa isso. Os dois reinos têm podres, têm históricos ruins, mas o meu tá tentando ficar mais de boa e o outro reino, ele ainda tá sendo, tá conquistando outros locais. Pronto, cara. Já defini coisas que, se o oráculo chamar, eu tenho como resgatar isso numa folha, numa listinha, né, você não gastaria uma folha daqueles caderninhos pequenos, uma folha de agenda, escrevendo esses detalhes. E às vezes isso salva a tua jogatina. De novo, eu sou um grande defensor, né, eu gosto muito da ideia de jogar sempre, claro, de sentar e começar a jogar na hora, qual a missão? Vamos ver. Quem são os personagens? Vamos ver. Qual é o mundo? Vamos ver. Vamos lá. É isso aí, jogando. É bem fácil de se surpreender assim. Mas quando você deixa tudo preparado, quando algo surge, você tá ali com as coisas na mão. Pra quem gosta de imersão, não gosta de parar a jogatina pra criar coisas, é a mão na roda fazer isso, tá? Até esse Woodland, ele tem mais sugestões de listas que você pode fazer pra deixar as coisas pré-organizadas. O vídeo é inglês, obviamente, pelo título já dá pra ter essa noção, mas acho que com o inglês básico dá pra se virar, ou com aquela dica que eu já dei no canal aqui sobre as legendas geradas automaticamente pelo YouTube vendo em computador, tá? Acho que em tablet também dá, computador e tablet. Você pode ir no cantinho inferior direito da tela, tem os ícones ali, né, da engrenagem, uma delas é a tradução do vídeo. Você pode colocar pra gerar legendas se o vídeo não tem legenda automática e tem como se pedir pra traduzir essas legendas. Então, daí você pede pra traduzir do inglês pro português. Não fica 100%, mas dá pra dar ele, dá pra dar ele. Então, né, dá pra se virar um pouco, ok? Então é isso, gente. Fica aí a dica de preparo, nada muito elaborado, mas acho que algumas pessoas devem ouvir isso, porque pode ajudar elas, tá? Então é isso, gente. Um abraço e falou!